Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira está no ar. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, esteve aqui em Manaus, reuniu por mais de duas horas com os presidentes dos tribunais de justiça do norte do país. Apesar de não ter falado, ouviu as preocupações dos estados e dos procuradores do Ministério Público de Contas do Amazonas. Os peritos que trabalham na identificação dos mortos protestaram hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Eles denunciam a falta de estrutura no Instituto Médico Legal de Manaus. Nós estamos com dificuldade de juntar o quebra-cabeças. Nós precisamos de três laudos para concluir a liberação do corpo. Dependendo do arquivo odontológico, é pra gente fazer análise da arcada dentária na identificação. Nós precisaríamos ter esse laudo da odontologia. Nós precisamos do laudo do DNA, por causa que os corpos estão esquartejados ou decapitados. E o exame de papiloscopia, que nós precisamos dos prontuários do Instituto de Identificação. Dentro do prédio, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com presidentes e representantes dos tribunais de justiça de oito estados. O presidente do TJ do Amazonas diz que os juízes são ameaçados pelas facções criminosas que agem no Estado. Pelo menos 12 foram jurados de morte. Fomos surpreendidos com o que ocorreu no presídio e esperamos não ser surpreendidos com a confirmação das ameaças aos juízes. Por isso, os juízes vão continuar protegidos com a segurança já estabelecida anteriormente. Carmen Lúcia informou que o Conselho Nacional de Justiça vai criar um grupo especial para fiscalizar e acompanhar as ações anunciadas pelo governo do Amazonas depois do massacre nos presídios. Ela não deu entrevista e, por questões de segurança, não visitou nenhum presídio. Nós temos que acabar com os presos provisórios, nós temos que executar a pena. Agora, as condições de presídios, a situação dos presídios, os próprios presídios, a segurança dos presídios, é função do poder executivo, não é função do poder judiciário. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar fez uma revista no presídio do Puraquequara, na zona rural de Manaus. É um dos presídios administrados pela Humanizare. A empresa faz parte do consórcio Pamas, que administra o sistema penitenciário no Estado e é alvo de investigação do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas diz que as empresas receberam valores muito altos e que há suspeitas de que essas quantias não foram aplicadas na infraestrutura dos presídios e que elas fizeram doações para campanhas nas eleições do ano passado. Além disso, o valor que o governo do Estado repassa a Humanizare por cada preso está acima da média no país, segundo os procuradores. Cada preso, mensalmente, está na casa de R$ 4.700. E esse é um preço manifestamente superior, por exemplo, ao que se paga em São Paulo. A média nacional, R$ 2.500. Então, é um custo muito elevado para a pouca eficácia do sistema. O consórcio Pamas venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos, em cinco presídios do Amazonas. E segundo o levantamento preliminar do Ministério Público, recebeu mais de R$ 400 milhões ano passado. O pedido é para que haja rescisão de contrato. Desde 2015, que o Ministério Público de Contas já vem questionando formalmente sobre essa terceirização da gestão das prisões no Amazonas. Fizemos, em 2015, uma recomendação formal, mas não vimos resultado. As investigações sobre os massacres estão em andamento. Dos 60 mortos, 11 ainda aguardam identificação. E na manhã de hoje, durante uma revista, drogas e celulares foram encontrados na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. Já a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, ainda recebe reparos para abrigar os presos já transferidos depois da rebelião no Compag, no último domingo. Vi já no vídeo das meninas, meu marido tudo deitado, e eles fazendo áudio. Não, tira, tira, tira eles daí, que essa turma aqui não, essa turma aqui não, vamos atirar nesses aqui de fora aqui. Foi assim que aconteceu. Depois saíram matando o restante? Saíram matando o restante lá, mataram todo mundo, abrindo porta, apareceu tudo cortando lá. O alívio é da esposa de um detento que sobreviveu ao massacre no Compag no último domingo, quando 56 presos morreram. O detento está entre os transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Hoje, as famílias tentavam entregar alimentos para os presos. Ontem falaram que o liberar pode entregar duas peças de cada coisa aqui dentro. A gente não fala com eles, a gente não sabe como eles estão aí dentro, só passa aí as coisas de chorado aí, que não vale nada, que não presta. Estão tudo montuado na capela e na enfermaria. Ninguém sabe o que eles estão comendo, o que eles estão bebendo, se eles estão vestidos ou não. Eu trouxe dois pacotes de bolacha, um quilo de açúcar, leite e suco. Foi o que eu trouxe. E eles não querem botar para dentro, eles falaram que eles iam colocar hoje para nós. Isso está acontecendo porque a cadeia centenária, que tinha sido desativada em outubro do ano passado, ainda recebe reparos para abrigar os detentos. Já subiu para 284 o número de presos ameaçados de morte em outros presídios e que foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Depois de três dias do início das transferências, os parentes dos detentos começaram a ser cadastrados. Pelo menos a roupa, porque ele é humano, ele não é um animal, gente. Ele não é um animal, ele pensa, ele tem coração. Será que o erro dele aí vai ter que pagar o resto da vida dele? Será que ele não pode ter uma chance aqui fora de novo? A unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste, onde quatro detentos foram decapitados na última segunda-feira, passou por uma revista hoje. Drogas e celulares foram encontrados nas celas. É feito aí um serviço de inteligência através da CEAP e eles vão investigar através da cela que foi encontrada para que possam encontrar os culpados de como ter entrado e por quem entrou o celular, ou a droga, ou mesmo uma grande quantidade de dinheiro. Isso tudo são fatos que não podem existir dentro de uma unidade prisional. 120 policiais do batalhão de choque participaram da ação. E outros sete homicídios foram registrados na noite dessa quarta-feira e na madrugada de hoje. Em um deles, uma criança de apenas dois anos de idade foi baleada na cabeça. Jefferson da Costa Felício, de 33 anos, foi morto com três tiros no bairro Terra Nova, Zona Norte da capital. Hoje, pela manhã, uma das balas ainda estava no local do assassinato. Quem encontrou o cartucho foi um amigo da vítima. Ele era um rapaz muito fechado, até com a mãe dele mesmo, ele conversava bem pouco, a mãe dele mora aí atrás. Mas, durante esse tempo que eu trabalhava com ele, era que a gente passava o dia todo junto, nós dois, e nunca me falou nada de negócio de se tinha recho com alguém, alguém ameaçando ele. Segundo os amigos da vítima, no momento do crime, Jefferson estava aqui em frente à casa dele, junto com o filho de dois anos, quando os homens vieram em uma moto e atiraram contra ele. A criança foi atingida na cabeça. Jefferson ainda tentou correr para dentro de casa, mas os homens atiraram de novo. Ele foi atingido e morreu aqui no local. A gente estava em casa e minha mãe recebeu a notícia que tinham matado o sobrinho dela. Ela ficou desesperada, eu ajudei ela a vir para cá. Ela veio na frente com a mãe dele, que é minha tia. A gente já chegou aqui, ele estava estirado no chão, estava uma poça de sangue, tipo, acertaram na cabeça dele, o tiro foi na cabeça dele, o tiro foi fatal, tipo, o tiro a queimar roupa. A família diz que Jefferson não tinha inimigos e, até agora, ninguém sabe o motivo do crime. Perguntei da mulher dele, ela diz que não tinha enche com ninguém, não sei o que se envolver com coisa ruim, ele nunca se envolveu e não devia a ninguém. Por que, mano? Eu pergunto, por que mataram meu filho daquele jeito lá? A criança completou dois anos de idade há poucos dias. A festa iria acontecer no próximo fim de semana. Com o tiro, o bebê perdeu massa encefálica, mas ainda foi levado com vida ao pronto-socorro da criança, Joãozinho, na zona leste da capital. Ele permanece internado na UTI, mas já respira sem a ajuda de aparelhos. Além de Jefferson, um outro homem foi assassinado com 30 tiros dentro da casa onde morava, no conjunto Acariquara, no Coroado. Segundo a polícia, cinco homens invadiram a residência e outros três ficaram do lado de fora. Os familiares acreditam que os criminosos fazem parte de uma facção. E ainda na noite de ontem, Luiz Fernando de Castro, de 27 anos, também foi executado com seis tiros na cabeça, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. A vítima foi perseguida por dois homens em um carro. Ele tentou correr para o quintal de uma casa quando os suspeitos atiraram. Todos os casos são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Na manhã de hoje, mais duas empresas de ônibus paralisaram as atividades. A Líder, que opera na Zona Norte, é a Expresso do Coroado. Segundo os rodoviários, as paralisações vão continuar enquanto não houver negociação entre empresas e sindicato. A exigência é o pagamento de benefícios trabalhistas. Por volta das seis e vinte da manhã, as frotas das duas empresas voltaram a circular. A Justiça do Trabalho determinou hoje que o sindicato dos rodoviários não realize novas greves aqui na capital. Caso a liminar seja descumprida, o sindicato poderá ser multado em 50 mil reais por cada dia de paralisação. Nos últimos dias de greve, cerca de 180 mil usuários foram prejudicados. Em Parintins, o prefeito Bigarcia admitiu hoje que não tem dinheiro para pagar o salário dos professores referente ao mês de dezembro. Ele disse que vai pedir ajuda da Justiça, pois o recurso destinado à educação foi usado em outros setores. Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã no plenário da Câmara Municipal, o prefeito de Parintins, Franck Bigarcia, denunciou o uso indevido para pagamento de empresas de Manaus de mais de seis milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb, pelo ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. É uma monta acima de dois milhões de reais. Num total usado para fechar a folha de novembro, saiu do mês de dezembro da conta da educação mais de seis milhões e cem mil reais. Com isso, é um prejuízo muito grande à classe dos professores e a gente vai buscar uma solução com a Justiça, porque a Justiça bloqueou o recurso do mês de dezembro. Eu compreendo que o mês de dezembro 2016 não faz parte do meu governo e, portanto, ele será todo usado no pagamento de salário de professores e de funcionários da Prefeitura. Por conta dessa situação, a Prefeitura não tem recursos para pagar o salário de dezembro de 2016 do funcionalismo municipal. O dinheiro em conta é apenas o dinheiro que foi bloqueado pela Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual para o pagamento do 13º dos professores e funcionários. Além do desvio de finalidades do recurso do Fundeb, os professores da Rede Municipal de Ensino amargaram um outro prejuízo. Três meses de empréstimos consignados que foram descontados do salário dos professores não foram repassados às agências bancárias. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais, professora Joelma Farias, disse que a entidade encaminhou documentos ao Ministério Público Estadual denunciando o caso. Nós já sabemos dessa informação. Inclusive, foi o sindicato que denunciou o Ministério Público. Tínhamos acesso a essas notas de transferência para determinadas empresas. E o vereador Juliano nos repassou esse documento e nós encaminhamos. Foi por esse motivo o bloqueio dos nossos recursos. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação.